Fala, Gigi! Menina, tá mais que confirmada a participação da Tammy Gretzzi na nova novela da Glória Pérez. Salve, Jorge! O que eu e as minhas outras amigas atrizes, que pagaram dois ou três anos de curso a 500 reais por mês, gostaríamos de saber onde a Tammy Gretzzi conseguiu o registro profissional dela. Ai, gente, isso tá me serando a teste do sofá, hein? Pronto. Falei! Fala, Gigi!